Para azulejar uma parede retangular que tem 19 metros quadrados e meio de área, foram usados 585 azulejos. Quantos azulejos iguais a esses seriam usados para cobrir uma parede que tem área de 15 metros quadrados? Então, olha só, não é isso aqui, gente? Olha só, 19,5 metros quadrados de área, consegue cobrir com quantos azulejos? 585. Então, ele pergunta, se eu quisesse cobrir apenas 15, apenas 15, quantos azulejos eu precisaria? Agora, nós vamos resolver isso aqui, só que nós vamos resolver isso daqui entendendo por que que aqui você multiplicou o cruzado. Vamos entender? Vamos montar primeiro aqui, vamos montar. Como é que a gente monta aqui? 19,5 o quê? 19,5 o quê? Metros quadrados, não é isso? Área, metro quadrado. Vamos fazer aqui a tabelinha? 19,5 metros quadrados. Para essa área aqui eu preciso de quantos azulejos? Quantos azulejos? Azulejos. Quantos azulejos? 585. Seu ou não? Agora pergunta, quantos azulejos? Então, eu venho aqui na coluna de azulejos e coloco o x. Eu vou precisar para 15 metros de área. E aí, vocês multiplicaram isso daqui? Cruzado, certo? Porque nós estamos fazendo só diretamente proporcional. Mas a pergunta é, por que que isso daqui é cruzado? Já parou para pensar nisso? Lembra que você vai multiplicar cruzado se elas tiverem as mesmas direções? Se uma sobra, a outra sobra. E se uma desce, a outra desce. Se isso está acontecendo, você multiplica cruzado. Então, vamos pensar um pouco. Você tem que imaginar. Tem que enxergar, imaginar. Então, existe uma área. Então, pensa em uma parede. Estão vendo aquela parede ali? Aqui, aquela parede tem 19,5 metros quadrados de área. Quando eu quis colocar aqueles azulejinhos ali, está vendo? Na parede toda, eu precisei colocar quantos azulejos? 585, certo? Agora, presta atenção. A minha quantidade de azulejo agora vai aumentar ou diminuir? Então, escreve setinha para baixo. Por quê? Porque agora tem uma área menor. É um pedaço menor da parede. Ou uma parede menor. E aí, agora, a pergunta é o seguinte. Naquela parede grande, eu gastei quantos azulejos? 585. E nessa parede menor, eu vou gastar mais ou menos? Porque se diminui o tamanho da parede, diminui a quantidade de azulejos. Sim ou não? Então, você concorda que se uma está caindo, a outra também está caindo? E se as duas têm a mesma direção, diretamente proporcional. Ou seja, multiplica cruzado. Todo mundo entendeu isso? Então, vamos agora para a multiplicação. x vezes 19,5, 19,5x. E 15 vezes 585, 585 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. Com 2, 42. 5 vezes 5, 25. Com 4, 29. 1 vezes 5, 5. 8, 5. Pronto. Então, nós temos... 8.775. Foi isso ou não foi? Agora que a geripoca vai piar. Presta atenção aqui, ó. Esse 19,5x que está multiplicando, ele veio para baixo fazendo o quê? E agora é que complicou. Como é que você faz aquela divisão ali? Quem que lembra? Ó. 8.775 dividido por 19,5. Quem é que lembra como é que faz aquela multiplicação ali? Primeiro você vai acabar com a vírgula. Como que você acaba com a vírgula? Tá, mas eu não posso apagar ali agora do jeito que está. O que é que eu vou fazer? Na verdade, o que é que você vai fazer, gente? Olha para cá. Está vendo para cá? Agora, você está acostumado a simplificar frações, não está? Divide aqui por um número e aqui pelo mesmo número. Só que quando eu quero acabar com a vírgula, eu não vou dividir. Eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto para acabar com a vírgula? Eu sugiro que você multiplique por 10. Porque isso vezes 10, você coloca um zero. E isso vezes 10, você pula uma vírgula. Ó. Multiplicou por 10, a vírgula sumiu. Entenderam como é que é o esquema? É claro que você está multiplicando por 10, porque aqui tem uma casa. Se aqui tivessem duas casas, multiplicaria por 100. Se tivesse três casas, multiplicaria por 1.000. Pronto. A vírgula desapareceu. Agora, é claro que existe um esquema. Existe um esquema que é o seguinte. Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Não é uma? Quantas casas eu tenho aqui depois da vírgula? Nem vírgula tem. Coloca vírgula aqui. Pronto. Você sabe que você pode colocar vírgula sempre no final de qualquer número, né? Então, olha só. Se aqui tem uma casa, aqui também tem que ter uma casa. Mas não tem casa. Então, você coloca um zero. Pronto. Agora tem. Ou seja, eu estou igualando a quantidade de casas à direita da vírgula. Todo mundo concorda que aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho uma casa direita? Agora, sim, que você igualou, você pode apagar as vírgulas. Que número ficou aqui? 8.750. E que número ficou aqui? 195. Ou você faz esse esquema ou você faz esse esquema. Você faz do jeito que você quiser porque a matemática aqui é do seu jeito. Agora a questão é, como é que nós vamos dividir isso aí? Dá trabalho ou não dá? 877 dividido por 195. E aí você pode ficar dando chute, né? É, 195 vezes 3, 195 vezes 4, 195 vezes 5. Pode. Mas quem tem dificuldade com multiplicação pode fazer bem assim, ó, que coisa legal, ó. Ó, 195 vezes 195, porque somar todo mundo sabe. É, ó, dá 10, 19, 390, não foi? Não chegou ainda, eu quero que cheguei 877. Mais 195. Assim demora mais, sim, mas é mais fácil para você. E detalhe, você pode usar esse mesmo cálculo para continuar a conta. Vamos lá, mais 195, 5, 18, agora deu 585, tá pouco ainda. Mais 195, 10, 18, 780. Mais 195, 5, 17. Epa, passou ou não passou? Então isso aqui não me interessa não, ó. Eu vou parar onde? Aqui no 780, não é? Esse 780, eu já sei que vai ser o resto, olha que coisa legal. Seu ou não? Agora a pergunta é, quantas vezes? É só você ver quantas vezes você escreveu 195. Uma, duas, três, quatro. Claro, você tivesse multiplicado 195 por 4, acharia a mesma coisa. E aí, ó, 4 vezes 195 dá 780. E aí? Sobrou 97, sim ou não? E agora o que vai acontecer? Continua, aponta aí, ó, continua. Desce o 5. 975. E aí é que a mágica acontece, ó. Você não teria que descobrir agora vezes quanto? Já aproveita isso aqui já, meu filho, ó. Vamos lá, continua. Mais 195. 5. Ó, 975. Deu certinho. Quantas vezes eu utilizei? Um, dois, três, quatro, cinco. Então aqui eu vou colocar o 5. 5 vezes 195, 975, zero. Acabou a conta? Não, por quê? Eu não utilizei esse zero. Então desce. Eita, o que eu faço aqui agora? Vou descer outro número? Não tem. Vou fazer o quê? Criar um zero? Não. Veja bem. Quando você desce o número, você é obrigado a ir lá e dividir. Você é obrigado. Então, ó, zero dividido por 195, zero. Zero vezes isso dá zero. Pronto. Agora isso aqui não é resto? Gente, isso aqui não podia acabar, porque isso aqui não é resto. Isso aqui desceu o número, isso não é resto. Agora é resto. Isso aqui não é resto? Então deu quanto? 450, ou seja, naquela parede grande de 19,5, eu precisei de 585 azulejos. Essa parede que é menor, tem só 15 metros quadrados, eu precisei de quantos? 450. Foi mais ou menos fácil ou não foi? Foi. Então vamos para a próxima.